Ministro da Agricultura no Pesca escolheu vários hectares do Estolo Ressin e a Faheria a Ilhéu. Sexta-feira, Ministro da Agricultura no Pesca Pedro dos Reis, a Mundo com a Autoridade do Município, colheu vários hectares do Estolo Ressin e a Aldeia El Colbere, suco Faheria, Município, a Ilhéu. Ministro da Agricultura no Pesca Pedro dos Reis afirma Governo na faça que a política de agricultura se desenvolve na faça e 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 na faça. Ministro da Agricultura no Pesca e na faça 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 e na O administrador município Aleu, a Bela Concessão, aprecia a iniciativa da Associação Tane-Hamutu, que é a comunidade onde desenvolve o setor de agricultura e a Rai-Laran. A Bela Concessão aprecia a iniciativa da Associação Tane-Hamutu com a comunidade onde desenvolve o setor de agricultura e a Rai-Laran. Apesar de que a nação tenha sido um problema barbara, a Bela-Hamata e o espírito da agricultura será no município. Então, a Bela-Hamutu com a comunidade, o resultado dos serviços será no Bema que está investindo. A Comunidade de Agricultores Fajiria, Manuel da Silva, apresenta preocupação na bedurante de cirassouro e a base, mas que a Rai-Laran é a irrigação no trator de filarai. Há uma preocupação, mas é a irrigação de cirassouro e a base, mas que a Rai-Laran é a irrigação no trator de filarai. Enquanto a produção Hara e a Fajiria, o município Aileu não usa adubo, mas usa a prática de agricultura. A Rai-Laran é a irrigação no trator de filarai, o município Aileu, Tome Fernandes, RTTL. A Rai-Laran é a irrigação no trator de filarai, mas que a Rai-Laran é a irrigação no trator de filarai. A Rai-Laran é a irrigação no trator de filarai.